A tudo que ela fez por nós, filhos, e por me ter mostrado o amor, o prazer e a importância de ser professor e educador, eu dei a ela uma grande homenagem em vida. Eu coloquei o nome das minhas instituições de educação, o nome dela, porque eu entendo que o padrono de uma escola, ele tem que ter história, na qual os educandos que frequentam essa instituição, possam se mirar, possam se inspirar. E a mamãe é tudo isso, é inspiração, é exemplo, exemplo principalmente, exemplo de determinação, de vontade. A mamãe, que é a professora Marta, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. O que ele trouxe, ele deixou muitos legados, na área de educação principalmente. Ele deixou o legado de toda a vida das escolas, o que ele desenvolveu nas escolas. Ele deixou o legado de tratar os alunos, de ver e ver os alunos de uma forma diferente, de uma forma mais humana, individualizada, inclusive nas próprias avaliações. De, quando foi secretário de educação, tentar passar para a criança da escola pública, mesmo a oportunidade que se tinha na escola particular, criou o programa de alfabetização. Houve um treinamento, houve material, esse programa inclusive ganhou um prêmio da Unesco. E o objetivo dele era dar as crianças da escola pública a mesma oportunidade que tinham as crianças da escola particular. De aos seis anos, aprender a ler, escrever e dar continuidade ao seu processo educacional com um instrumento melhor, que seria o de leitura e escrita. E deixou outros legados. Deixou o legado de ter feito um trabalho maravilhoso na faculdade de educação, como professor, como mestre, formador de muitos professores da época. Deixou o legado como pessoa, uma pessoa do bem, uma pessoa que se preocupava com o outro, com o próximo, que estava sempre voltado a essa relação com as pessoas, não só com seus alunos. E um amor enorme pela educação e pelas pessoas, que para mim passou, acho que pelo sangue, que é sempre a vida inteira, era o que eu sempre senti, esse amor dele pela educação, que passou para mim por querer estar sempre ligada a esse setor.